TORTA DE COSTELA Saudações amigos do canal Abruz S.A. Sejam todos bem-vindos! Eu sou o Baco e hoje eu venho até vocês para fazer uma torta de costela na cerveja mils. Esse é um prato um pouquinho mais elaborado daqueles que eu tenho feito. Mas é tão bom que vale a pena o esforço. Então agora, vamos dar uma olhada nos ingredientes e começar o preparo. Primeiro, os ingredientes da massa. 300 gramas de farinha de trigo. 2 ovos. Meia colher de sopa de fermento químico. Aqui eu vou utilizar o fermento químico, porque eu quero que a massa fique apenas macia. Eu não quero que ela cresça, senão eu estaria utilizando o fermento biológico. Eu não coloquei a água aqui, porque depois nós vamos utilizar o caldo da própria costela no lugar da água para fazer a massa. Esses são os ingredientes para o recheio. 2 kg de costela bovina. 1 pimentão verde. 3 tomates bem maduros. 2 cebolas médias. 4 ovos. 1 colher de sopa de pimenta jamaicana. Se você não encontrar pimenta jamaicana, você pode utilizar páprica doce no lugar. Cerveja Pilsen 600 ml. E sal a gosto. Agora vamos ao preparo. Em uma panela de pressão, coloque a costela já cortada. A pimenta jamaicana. A pimenta jamaicana. Sal a gosto. Despeja a cerveja. E complete com um copo d'água. Agora vamos tampar. E cozinhe por 40 minutos, depois que começar a sair a pressão. Passados os 40 minutos, desligue o fogo e deixe sair a pressão. Abra a panela. Pegue as costelas. E comece a desfiar. Aqui eu dei uma desfiada na costela. Separei um pouco da gordura, para não deixar a torta tão pesada. Também vamos reservar os ossos, para a decoração no final e o caldo para fazer a massa. Continuando o preparo, em uma frigideira. Aqueça um fio de azeite. Coloque a cebola. E frique até que ela comece a ficar transparente. Adicione o tomate. E o pimentão também. E o pimentão também. Um pouquinho de sal. E frique tudo, até o tomate e o pimentão ficarem moles. Quando você perceber, que está tudo macio, tire do fogo e junte com a costela. Coloque a farinha em uma vasilha. Agora, vamos preparar a massa. Coloque a farinha em uma vasilha. Coloque a farinha em uma vasilha. Dois ovos. O caldo da costela, mais ou menos uma xícara. E o fermento químico. Agora é só mexer bem. A hora que você perceber que a massa está bem homogênea, dessa forma, vamos separar em dois. Uma parte para a tampa e outra para o fundo. A primeira nós vamos abrir a tampa e desar a garrafa de cerveja mesmo. Aqui eu cortei ela. Aqui eu cortei ela e dei um pouquinho maior do que a tampa realmente é. Para poder dobrar depois. Agora vamos reservar a tampa. Agora vamos abrir o fundo. Vamos pegar uma forma untada e enfarinhada. E colocar o fundo. Dar uma ajeitada no fundo. Vamos colocar o recheio. Depois vamos colocar os ovos. Pegue a massa da tampa e feche a torta. Vamos pegar a massa. Pode tirar o excesso de massa da borda. Pode tirar o excesso de massa da borda. Vamos pegar o excesso de massa. Vamos colocar o excesso de massa. Vamos pegar o excesso de massa de E faça aneizinhos. Dessa forma. Para finalizar, passe uma gema de ovo por cima. Mas é opcional. Algumas pessoas não gostam. A torta está pronta para assar, vamos colocar em um forno pré-aquecido a 250ºC por 30 minutos. Vejam só, ficou pronta a nossa torta. Agora é só alegria. Tchau. E é isso aí galera. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, dá um joinha aqui embaixo e até a próxima quinta.